Dona Mocinha nasceu em Indiaroba e faz parte de um grupo de samba de coco, uma tradição da cidade. No São João, ela e seu grupo saem em cortejo. Dona Mocinha canta e dança. Suas músicas estão na memória do povo de Indiaroba, onde é muito querida. Quando a maré vazar, vou ver Juliana. Meu nome é Mocinha e essa é a minha arte. Mocinha e essa é a minha arte.